Meu nome é Eduardo Cobra, eu sou do Brasil, da cidade de São Paulo. Minha carreira, meu trabalho começou nas ruas de São Paulo, começou na periferia, começou num bairro carente da cidade, chamado Campo Limpo. Comecei com pichações, que são bem conhecidas em São Paulo, e hoje em dia o meu trabalho está mais relacionado à mural. Então eu conheci, obviamente, alguns artistas que acabaram me inspirando, tanto artistas mais tradicionais, como Gustavo Klint, os muralistas mexicanos, como Siqueiros, Diego Rivera, e até os artistas de rua, como o Italiano Blue. Arte é a minha vida, é todas as coisas que eu acredito, todas as coisas que eu vejo, é a minha forma de interpretar o mundo onde eu vivo. Pintar, para mim, é uma forma de comunicação, é a minha forma de me relacionar com as outras pessoas. Como eu sou muito introspectivo, sou muito reservado e tudo mais, eu gosto de utilizar os muros, não simplesmente por uma questão estética, mas sempre para passar algum tipo de mensagem sobre algum tema que tem me motivado, algo que eu estou vendo, algo que me chamou a atenção. A respeito do tema desse ano, que é a unidade, veio muito a calhar com um projeto que eu já tenho e já estou colocando isso em prática em vários lugares do mundo. Então, por esse motivo, eu trouxe aqui o Martin Luther King, que, na minha opinião, é um dos maiores ícones em relação a esse tema e esse momento. E essa cena, esse mural, é justamente do discurso de 1963, em Washington, do Martin Luther King, I Have a Dream. Então, eu trouxe justamente um momento, um recorte desse momento da história para esse painel. Mas todos os meus trabalhos estão relacionados justamente ao que eu acredito e o que eu vivo. Eu falo sobre a paz justamente porque nós estamos vivendo num mundo completamente conturbado, com tantas ameaças de guerras, terrorismo e tudo mais. Então, eu venho com a proposta desses murais falar que todo tipo de violência e todo tipo de agressão não se justifica. Então, é a minha forma de me comunicar e a minha forma de trazer uma mensagem de paz para todo mundo. A arte de rua é a forma mais democrática de arte que existe. Na minha opinião, as cidades, as ruas, os prédios são uma grande fonte de inspiração para a criação dos meus trabalhos. Eu vejo a cidade como uma galeria de arte a céu aberto, justamente. Porque é uma arte acessível a todos. Desde uma pessoa muito simples, que nunca entrou numa galeria, nunca teve a oportunidade de ter acesso a esse mundo glamuroso, vamos dizer assim, da arte, até as pessoas que conhecem esse universo. Então, a beleza de pintar nas ruas é justamente essa. Poder ter o diálogo com as pessoas que estão circulando, os transeuntes e tudo mais. E, por outro lado, acaba transformando a cidade. A rua proporciona total liberdade. É por isso que eu escolhi viver nas ruas e levar o meu trabalho e deixar o meu trabalho nas ruas. E, por outro lado, acima do meu trabalho nas ruas. E, por outro lado, o meu trabalho nas ruas e levar o meu trabalho nas ruas.